Tá bem desenvolvido Esse é o Azulão Príncipe Quando tinha oito dias de vida Aí o bichão Filhotinho aí Já tão grandinho já Três dias hoje Olha o tamanho disso aqui família, que não tá agradando Aqui é o mais pequenininho ali Foi o último a nascer Aí ó Os três Olha lá Ela tratando família E é isso aí família Criar e preservar Feminha cuidando aí Olha esse daqui, como tá bonito Olha família, tá com fome Já já sua mãe vem tratar Chega, chega Aí família, filhotão lindo Saiu hoje de um ninho Fica aí mais nenhum foco Aí focou Filhotão muito lindo Sadio família Esse aqui é o mais velho Lá pra onde ele voou Salve, salve Salve, salve família Beleza Rapaziada No vídeo de hoje Como vocês já viram aí, né Como reproduzir Azulão e viveiro Vocês viram os filhotinhos que já nasceram aqui Tem filhotinho de 2022 Que é o Príncipe Tem azulão de 2024 Ou seja, família Já tem uma experiência boa De como reproduzir Azulão e viveiro E no vídeo de hoje Vou trazer essa experiência pra vocês Beleza Principalmente pro amigo Eliseu Que entrou em contato comigo E tava tendo dificuldade Para reproduzir Azulão e viveiro Passei mais dicas pra ele Família Tirou o macho do viveiro E a fêmea já tava começando A baixar Já tava começando A querer aprontar E no vídeo de hoje É sobre isso Como reproduzir Da forma correta em viveiro Bom, família Vamos continuar Na gravação Lá falta um pouco quente Vim pra aqui Como é que eu faço Para poder reproduzir viveiro Eu venho tentando reproduzir Desde 2019 Esse canto lá em cima aí Ó Com azul Azulão e rosalão Eu venho, família Tentar reproduzir Desde 2019 Vim ter resultado Em 2022 Ou seja 2019 2020 2021 Só quebrando a cabeça E não dava certo De jeito nenhum Por quê? Deixar o casal junto Praticamente um ano todo Muitas vezes Fora de época De reprodução E o macho Não aceitava a fêmea E nem a fêmea Muitas vezes Não queria aceitar o macho Como assim? Tava lá família Um macho E uma fêmea Mas não era o casal Em vez de quando Eles brigavam Em vez de quando A fêmea Dava a fêmea Com o macho Em vez de quando O macho Dava a fêmea E nunca dava certo A isso Eu fui pesquisando Fui aprendendo E eu vi E o quê? Se você deixar o macho Sempre junto Com a fêmea Acaba que os passarinhos Se acostumam Então nem aí Um para o outro Então um certo Seria o quê? Você pegar Deixar o macho Na gaiola E a fêmea No viveiro Para quê? Para que esse macho Venha cantar Para aprontar A sua fêmea Tem casal Que tira junto Com o Antônio? Tem uns que sim Mas não é todos A grande maioria Principalmente Desculpei aqui É o quê? Tira o macho Deixa o macho Cantando para a fêmea E a fêmea Fica louca Afronta ligeiro demais Gosto Vai dar um aí Já está começando A copiar Aí família No que o macho Vai cantando para a fêmea A fêmea Vai afrontando E outra coisa Que é muito importante É o quê? Saber O local Que vocês vão Colocar o ninho Porque tem muita gente Família Que faz um viveiro Quadrado Faz um viveiro Grande Mas não coloca verde Que é onde a fêmea Se sente segura Para aprontar E fazer o ninho Ou seja No meu viveiro Vocês viram Que tem uma árvore dentro E é daquela árvore Que essa fêmea aqui Tira o seu filhote Então família O importante Seria o quê? Colocar uma planta Ou De verdade Ou artificial Para a tua fêmea Se sentir segura E querer aprontar Beleza? Gozadão está animado Está começando a aprontar Quem estava travado Aqui no viveiro Aí Um em cima da outra Aí família Tira a plantinha O que vai acontecer? Sua fêmea Vai se sentir segura Para querer aprontar Aí vocês observam Qual vai ser o canto Que ela vai querer reproduzir Coloca o ninho Naquele lugar Coloca a partilha de raiz E o resto É com a fêmea E outra coisa A alimentação Coloca uma alimentação Rica em proteína Farinhada Estruzada Tenebre Para quê? Para que essa fêmea Se sinta à vontade Saiba que vai ter alimentação suficiente Para criar seus filhotes E queira aprontar Beleza? Queira reproduzir Aí a partir do momento Que vocês veem E a fêmea está puxando raiz Está indo rodadinho Essa é a hora exata De vocês soltarem O azulão de vocês Por quê? Sua fêmea Já está pronta Mas primeiramente Veja se sua fêmea Vai rodadinho Beleza? Se por um acaso Sua fêmea está dando gala Mas está ali aí com o ninho Se vocês soltarem junto Talvez não vai dar certo Por quê? Ela está dando gala Porque é uma fêmea Forgosa Mas não quer dizer Que a sua fêmea Está pronta para reprodução Então família Aqui em casa Ultimamente Desde quando eu tive resultado Eu vi que o quê? Não adianta Soltar o macho Antes da época de reprodução Primeiramente eu espero Os canários daqui Reproduzir Os canários da terra solta Quando eu vejo Que os canários da terra solta Estão reproduzindo É o tempo Que essa fêmea também Vai reproduzir Aí já começa a trabalhar O quê? Foguiar o azulão Foguiar o azulão A planta está firme Se eu quisesse Esse ano Eu acho que não vou fazer isso Mas se eu quisesse Colocar a fêmea A partir de dezembro Para que ela pudesse Se adaptar novamente Ao viveiro Embora que já seja Uma fêmea adaptada Aí família Pronto Se eu ter esse dezembro Geralmente janeiro No máximo fevereiro Essa fêmea já está chocando Já está criando Outra coisa também Que vocês podem observar É o quê? O comportamento da fêmea Para o seu macho Porque às vezes família Você tem um azulão Tem a fêmea Mas não tem o casal Às vezes você morre A fêmea perde em gala Tudo Mas se você só está junto Dá briga O macho quer bater na fêmea Tem esse comentário aqui Ó Que uma vaga Deixou para mim Dissendo que a fêmea dele Está fazendo um ninho Mas o macho vai lá E bate na fêmea Porque não é um casal formado Primeiramente Tem que formar O casal de azulão E como que forma O casal de azulão Que vai no vídeo Ali no canal Ensinando a formar O casal de azulão Da forma correta Porque muitas vezes O que que acontece Pessoal Tem uma fêmea Tem um macho Não é casado Só está junto E está briga Aí acaba Que a fêmea não é pronta Não casa com aquele macho A fêmea vai ficar Com medo do macho Ou o macho Vai ficar com medo da fêmea E acaba Que não vai conseguir Reproduzir Beleza Para reproduzir A azulão de viveiro É muito fácil Desde que o que Você veja O local que a fêmea Vai fazer o ninho Se é um local seguro Vê também Se a sua fêmea Chegadou Daquele local Que você escolheu Se não Você tem que modificar Para que ela possa Reproduzir Vê a alimentação Que você está dando Para a fêmea Na hora certa Na hora certa Que eu farei No período De reprodução Porque não adianta Eu pegar Encher essa fêmea Agora De alimentação forte Se ela vai reproduzir Só em janeiro Só vou acompanhar a fêmea Beleza A partir de dezembro É que eu começo A trabalhar Essa fêmea Porque é o tempo De reprodução dela E outra coisa Para mim É o que Isso aí O macho cantando O macho Tem que estar cantando bem Para poder Aplantar a fêmea Se por acaso Você deixa o iô junto O macho Vai cantar pouco E não vai Aplantar a fêmea De jeito nenhum Beleza O macho Tem que estar cantando bem Para que a fêmea Posso aprontar Aí eu vou ver Se eu gravo aqui Para vocês E o mozadão ali Está cantando bem Bom família Aqui em cima Está o mozadão Como vocês estão vendo aí Ela ainda Não é casada Por nenhuma Dessa fêmea Nenhum A reprodução E nessa aqui Que está mudando Não é casada De jeito nenhum Mas Bora trabalhar Deixa ela aqui em cima Cantando para as fêmeas Para poder casar Vocês estão vendo aí Está tratando em corrida Está frio ainda Mas Já está começando A frio ainda Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixe que like Comenta Compartilha Se inscreve no canal E tem um sininho E outra coisa Paciência É um segredo Beleza Não adianta Você se desesperar Querer que a fêmea Pronta em qualquer hora Do ano E não é assim Tem que ver Se é o tempo certo Da sua fêmea Querer reproduzir Beleza Aí O macho Cantando aí E vocês podem ver Que ele canta Ela nem liga Essa fêmea aqui de baixo Mas não previnei a reprodução Se ele cantar em cima Cara A fêmea fica louca Então família Valeu Tchau 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 Tchau